O item 20, processos 48.500, 19.47.2008-99, 19.48.208-33. Pedidos de reconsideração interpostos pela Multine SA e pela termoelétrica Thermo Power 5 SA em face do despacho 2.862 de 2012, quem deferiu o pleito de alteração das características técnicas das UTEs Thermo Power 5 e 6? Diretor-relator, doutor André Pitoni. Em 17 de maio de 2012, a termoelétrica Thermo Power 5 SA e a Multine solicitaram alteração das características técnicas da usina Thermo Power 5 e 6, cuja implantação e exploração foram respectivamente autorizadas por meio da portaria 258 e 259 do Ministério de Minas e Energia, portaria essas exaradas no ano de 2009. Por ocasião da 34ª reunião pública ordinária realizada em setembro de 2012, essa diretoria colegiada decidiu por unanimidade em deferir os pleitos formulados e a decisão foi consubstanciada no despacho 2.862 de 2012. Inconformados com a decisão, a Multine e a Thermo Power protocolizaram em 15 de outubro de 2012 o pedido de reconsideração e sustentaram que a aceitação da alteração das características técnicas atendiam ao interesse público e não representavam a violação às regras aplicáveis, afirmaram existirem precedentes nos quais foram afastadas as regras da Resolução Normativa 165 em prazos semelhantes aos propostos que violariam a isonomia, argumentaram que o deferimento do pedido não violava nenhuma das condições de editar segundo os quais foram emitidas as outorgas, destacaram a presença de elementos fáticos que comprovariam a viabilidade de conclusão das duas UTS, Thermo Power 4 e 5, até o final de agosto de 2013, tais como a alteração do controle acionário da Multine, assinatura do contrato de fornecimento de equipamentos, apresentação de novas apólices de garantia de fiel cumprimento, dentre outros, defenderam que não aprovar as alterações de características técnicas e não permitir a implantação das usinas representaria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade administrativa, e afirmaram finalmente que não há que se falar em substituição de contrato do leilão a menos 5 por contrato do leilão a menos 3. Em 22 de outubro de 2012, fui sortiado como relator do processo e ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face de decisão exarada pela diretoria. Observa, Nel, que não há nenhum argumento ou fato novo que afaste eventual os fundamentos da decisão da diretoria, portanto, a opinião é pelo não provimento do recurso. Então, nos termos da resolução 273, artigo 50, parágrafo único, contra decisões adotadas pela diretoria em uma única instância, caberá pedir de reconsideração, distribuindo-se os autos a novo relator. Então, é o caso. Foi uma decisão emanada da diretoria, agora estamos julgando pela segunda vez um direito do agente. Em razão do despacho 2863-2012, com substanciar decisão adotada pela diretoria em única instância, as insurgências tempestivamente apresentadas pelas recorrentes na forma de recurso devem ser conhecidas como pedido de reconsideração, que é o caso. Sobre o mérito, senhores diretores, trata-se de pedido de reconsideração em face dos dois despachos, 2862, que indeferiu o pleito de alteração das características da usina Thermopower 4 e 5, autorizadas pelas portarias 258 e 259. Destaca-se que, por meio das resoluções autorizativas de setembro de 2012, resolução 3672 e 3673, foram revogadas as outorgas da recorrente para implantação e exploração das UTS Thermopower 4 e 5. Então, após a interposição do pedido de reconsideração, ambas as resoluções foram mantidas pela diretoria colegiada, por meio do despacho 3.385, de 30 de novembro, e pelo despacho 3.516, também de novembro, sendo de 6 de novembro. Logo, nós estamos diante do segundo caso, está sendo pedido a alteração de características técnicas de uma usina que teve sua outorga revogada pelo colegiado e que já teve recurso apresentado e também já julgado mantendo a decisão original. Nesse contexto, pode-se reconhecer que os pedidos de reconsideração e exame perderam o seu objeto, haja vista que, logicamente, não é possível cogitar a alteração das características técnicas de empreendimento que as outorga se encontram revogadas e já com recurso julgado. Para o encerramento do feito, a figura seria até mesmo desnecessário trazer os autos ao colegiado, bastando, para tanto, decisão monocrática, conforme prevê nosso regimento. Nada obstante, considera-se conveniente deixar assentado que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no despacho recorrido. Com efeito, destaca-se que os votos do diretor Romeu, que fundamentou a decisão atacada. Após o exame dos autos, constata-se que o voto, quando toda a decisão encontra-se exposto, os argumentos de que, na realidade, não há alteração de características técnicas a ser feita, pretendendo as recorrentes sobre esse argumento, escolheu os empreendimentos que irão implantar a despeito do que haverão se comprometidos na licitação. Mas esses argumentos é apenas uma análise, porque o fato principal é que não existe mais outorga. Nesse sentido, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500001947-2008-99 e 48500001948-2008-33, voto por não conhecer, haja vista a perda de objeto dos pedidos de reconsideração interposto pela Multine e pela Thermopower, em face do despacho 2862, de 13 de setembro de 2012, que indeferiu o pleito de alteração das características técnicas das usinas termoelétrica Thermopower 4 e 5, é o voto. Desculpe, 5 e 6, é o voto. Ok, em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor, então, decidiu por não conhecer, haja vista a perda de objetos, os pedidos de reconsideração interposto pela Multine e pela Thermopower 5, em face do despacho 2862, de 13 de setembro de 2012, que indeferiu o pleito da alteração das características técnicas das usinas termoelétricas Thermopower 5 e 6.